Estou sim boa tarde aqui ao Weasel e sejam bem-vindos a mais um episódio de PES 2017 aqui na sua demo, não sei porque é que eu estou a falar assim, se calhar por ter acabado de gravar cerca de 7 horas de Deus Ex. Mankind Divided para vocês, para terem conteúdo durante as minhas férias. Ora, este gameplay, não sei quando é que vai entrar, portanto vai ser surpresa, espero que gostem, desde já muito obrigado pelo apoio no último vídeo de PES, foi absolutamente espetacular, não estava nem nada à espera. E pessoal, estes gajos ficaram completamente ressabiados, queriam claramente uma final entre a França e a Alemanha, mas lixaram-se, tiveram que mamar costuras e pronto, ora, vou fazer aqui um gameplay da Alemanha quanto à França, eu vou jogar tanto um como o outro, eu detesto os gajos, portanto entre uns e outros, detesto menos a Alemanha, por isso, vou jogar com a Alemanha contra a França, a ver se lhes damos na corneta outra vez. É, pois é pessoal, vamos lá ver então para... ai a puta apetecida. Pronto, vamos embora, é que para ser gameplay é para ser gameplay, não vamos estar aqui com um pano de narizos a meter jogadores e o caraças, não é? Vamos embora, o que interessa é participar, é ver de facto o que é que o jogo pode fazer, o que é que nos pode trazer. Fiquei super contente, por acaso, com aquilo que vi no primeiro episódio, no primeiro gameplay, acho que melhoraram bastantes cenas, obviamente nos comentários já há a malta a dizer que continua a mesma coisa e não sei o quê, que o jogo é mais lento, que gostam mais do FIFA porque é um bocadinho mais rápido, mais fluido. É pá, eu concordo e discordo, sinceramente concordo e discordo, acho que, volto a dizer, para mim o ideal seria uma junção dos dois, para mim o ideal seria uma junção dos dois, têm ambos coisas muito boas, ah, este cabrão deste pai é meu, este cabrão deste pai é ninguém lhe parte as trombas àquele gajo? Bem, ninguém quer saber dos hinos desta gente, não é? Vamos embora, com todo o respeito, mas, ora, Mário Gomes, bem, vamos lá ver, temos aqui o Azil, ah, é pá, é assim, eu gosto mais, pessoalmente, gosto mais do PES, pela técnica individual dos jogadores, parece-me muito mais, oi, aí está! Primeiro golo que eu marco aqui no PES 2017, então, ah, pois é, estas cutscenes, para mim, têm imenso potencial, os gajos, se polirem isto, na versão final, isto vai dar o que falar, porque não estão nada robotizadas, estão muito fixos mesmo, no caso, têm aqui bastante potencial mesmo, nestas cutscenes, gosto muito, portanto, como eu estava a dizer, acho que, tanto o como o outro, têm coisas muito boas, a única cena que eu realmente, e não dependendo, ah, passo mesmo, foi mesmo ao Azil, aquele passo de pé esquerdo, espetáculo, ai, é lindo, desculpa lá, brutal, as redes continuam uma bosta, ouvi dizer que as redes do FIFA estão muito boas, estou para ver, por acaso, agora, penso que vou estar, penso que não, olhem lá, ii, bem, este passo, ai, é espetacular, vou estar de férias, e tenho quase a certeza que vai sair da demo do FIFA, eu não vou poder fazer a cobertura como queria, mas pronto, tranquilo, havemos de estar cá para depois trazer o gameplay, não é? Por isso, malta, vou-vos deixar montes de vídeos feitos, portanto, espero que gostem, principalmente Deus Ex, é o que vai estar a bombar no canal, praticamente, este é o vídeo extra, não sei quando é que sai, não faço puta ideia, adoro a cena deles a segurar a carga, ué, é que caraças, e o pau da baliza lá atrás, Vocês viram? Com o carago, pá. Bem, cagando da pastelão. Eu aqui queria fazer um fake shot, mas sei uma cena. Olha lá. Queria fazer um fake shot, mas sei um misto. Pois é. Ora. Realmente estou cheio de pica para este ano. Tanto para o FIFA como para o PES. Sinceramente. O FIFA pela inovação. A lá a NBA 2K16. Porque o... Então, 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 então. Posso virar a perna? Posso virar a perna deste paneleiro ao contrário? Ninguém se chateia, pois não? Então eu tenho uma oportunidade a seguir. Tu vais ver, rapaz. Segura a bola, pá. Boa. Vamos para cima. Isso. Zé Draxler, anda lá. Pimba. Bom passo. Era mais ou menos. Como eu estava a dizer. Estou cheio de pica para experimentar esse modo história. Ou modo carreira, vá. Do FIFA. Como o teve, por exemplo. Boa. Eu adoro isto. Esta cena de colocar o corpo. Está muito por raro este tempo. Como tinha o NBA 2016. Vocês basicamente criavam um boneco. E faziam a cena. Se bem que, acho que, no FIFA, nós não vamos ter mesmo liberdade para criar o nosso boneco, a nossa imagem. No NBA, se podíamos fazer isso. Portanto, é um player, é um personagem criado pela própria EA, que nós vamos controlar e depois a ideia, claro, é chegar ao topo do futebol mundial com ele. E pá, e estou cheio de pica. Acho que isso vai ser uma cena, acima de tudo, super inovadora. Estou mesmo cheio de pica para isso. Malta, antes que comecem a rebombardear nos comentários, traz não sei o que, traz não sei o que mais, traz não sei o que, olha lá, pipa. Sim, vou trazer FIFA. Sim, vou trazer PES. Ok? Não é preciso estarem sempre a perguntar as mesmas coisas, companheiros. Por isso, vou trazer FIFA, vou trazer PES. O FIFA, à partida, a minha cena é apenas e só trazer esse conteúdo. Claro que depois vou, se calhar, experimentar também outras coisas, não é? Mas não contem muito comigo para fazer aquelas cenas que os outros canais todos já fazem. Porque, para isso, é que existem esses canais. O meu canal são playthroughs, séries, ok? Séries, jogos em série, playthrough, cenas malucas assim desse género, chatas e tal. Olha, pum! Ai, Louris, ficaste com as mãos a arder. Ficaste com as mãos a arder. Se fosse o Eder, haha, eu contava-te uma história. É uma história, é uma história. Tira, 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 vamos embora. Por isso, pessoal, em relação ao conteúdo, é um bocado por aí. Há imensos canais a fazer isso. O meu canal é playthroughs. Portanto, não contem muito comigo a fazer pack openings e essas macacadas. Pá, é daquelas cenas, não é? Posso fazer eventualmente, mas não pensem que vou fazer 50 mil vídeos e sempre que sair uma cena, vou fazer um pack, ó, brinca, não sei o que. Não, nem pensar, nem pensar, nem pensar. Vou trazer o jogo. No FIFA vou trazer isso. Vou trazer o gajo lá, a cena do boneco. Do modo carreira. Do... como é que ele chama? Agora não me recordo o nome. E no PES... Ui, que era lindo. Bem, como é que é o Muller? Deves ter comido pouca relva nesse dive-in. No PES vou trazer o MyClub. Posso eventualmente experimentar o... Agora nem me recordo o nome da cena do FIFA. Também me parece ter algum interesse, a cena das cartas e não sei o que. É engraçado, mas pronto, vamos ter que ver como é que isso depois calha no canal com as séries que vão estar a decorrer. Por isso é que eu não vou conseguir estar a fazer mais do que... do que aquilo que já faço, que são o máximo dos máximos 2 vídeos por dia. Por isso... Olha, olha. Pumba. Ah, caraca, pá. Vais ganhar o EDGE? Aí, arremata isso de primeira, acompanhei. Bom, deixa-me lá então ficar agora na segunda parte. Deixa-me focar aqui no gameplay do PES e deixa-me dizer-vos o que é que eu gosto e o que é que eu não estou a gostar, para já. Para já não há muita coisa que eu não gosto, diga-se de passagem, sinceramente. O facto de ele ser mais lento, epá, eu por mim, vocês aíram um jogo... Bom, aíram um jogo de futebol ao vivo e o futebol ao vivo não é... É um preço mesmo mais lento do que é na televisão, mas é mesmo. Mas não estou a dizer que assim é que está bem ou que assim é que está mal, sinceramente. Ai, que grande golo, chaval. Que grande golo do Muller, meu. Os movimentos técnicos no PES... Já no FIFA também não estão bons. Epá, mas há qualquer coisa neste PES. Já dá uns anos para esta parte. Ia bem, estas cutscenes, meu. Parecia real, meu. Fosga-se. Parece real, meu. Ai, quem é que me diz que isto não parece real? Desculpem lá, está top, meu. Ia, está mesmo muito bom. A velocidade da bola, isso foi uma cena que eu sempre poderei no PES, já desde o 2009, que eles fizeram umas alterações grandes à física da bola. Epá, não era para aí, era para o azul. E, de facto, a bola tem um peso, eu adoro o peso da bola no PES, sinceramente. No FIFA 16 também, eu não tenho grande experiência nos Fifas, por isso é um bocado naquela. Então, mas vocês jogam? Mas assim não dão grandes hipóteses, ó França. Ainda estão todos mejados da final. É um cheiro a mijo que não se pode. Grande golo. Grande golaço mesmo. Corto. Oi? Fora de jogo, mesmo à conta, por acaso. Bem, ganho da tiro. Bem, o nosso amigo Lloris bem se esticou, mas não teve hipótese. Bem fixe, ele a deixar passar. Ai, ganho da pontapé de primeira. Cruzado. Sim, senhora, estiveste lá mesmo. Muito bom. 3-0 logo assim para começar. Not bad at all. Not bad at all. Estou um bocado desapontado aqui com a França. Estava à espera demais, sinceramente. Os homens ainda estão um bocado de coiso da final. As fintas. Sempre foi aquela cena. Olha, isto agora. Os gajos seguram muito mais... Seguram muito melhor a bola. Pelo menos, aguentam as cargas. Olha, Pogba, claro. Adoro essa cena da física. O físico dos jogadores, entre eles. Por se aguentar a carga e essa cena toda, acho que está muito fixe. A técnica do 1-2 está ótima também, para não me entender. O Mario Gomez a cruzar é aquela cena que não se assiste, não é? Portanto, vai já daqui. Eu adoro fazer cruzamentos atrasados. É, deste ano. Ah, era bem, era bem, era bem. Olha, está a entrar. Oi, 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 oi. Não, por exemplo, os gajos estão mesmo muito em baixo. Olé, olha, vira. Assim levantam a bola, só com o toquezinho. Ah, ok. Isto é que eu acho estúpido. Os gajos fazem isto com uma facilidade incrível. Já, vejo, não é, vejo. Até, até, eu gostava de ver, adorava ver, pagava para ver o boato tem que fazer aquilo. Mas é que pagava mesmo. Mais uma. Pumba. Vai lá para dentro. Vá fora de jogo. Agora fiquei um bocado triste com esta cena, sinceramente, destas cabritadas. Então, fora de jogo. E aí, bem, não te saiam os olhos dos órbitos, maluco. E aí, bem, ok. Precisávamos de cada um dos órbitos destes no nosso campeonato nacional. Estávamos muito melhor. Deixa lá ver quem é que temos no banco para ver se podemos fazer umas substituições. Ok, 83, mas ainda dá. 11 inicial. O que é que ainda temos no banco? Temos o Podolski, temos o Godse, o Schurl, Ter Stegen. Já agora deixa ver os overalls dos gajos. Há aqui uns que estão a jogar fora da posição. Mas, Matsumel, 86, Boateng, 88. Manuel Neuer, 90. Dimitri Paye, 81, mesmo a cena do Griezmann? Né, não me acredito. Se bem que o Griezmann é capaz de ter mais à esquerda, não é? Mighty UD, 85. Pogo Pogba, 89. Oh my God, não é? Grande cena. Yeah. Tony Kroos, 86. E o Asilo, 88. E ainda estão os jogadoresão do carácios. Não vou fazer absolutamente nada. Pessoal, é mesmo aquele gameplay descontrito, vocês já sabem. Para vos dar a conhecer mais um gameplay do PES, para vocês verem. E eu este ano vou mesmo comprar os dois. Se tu acerta é que estavas na área, Camilo. Se não levavas uma pantufada que te virava. Anda paneleiro, não é? Como é que o árbitro nem sequer amarelo dá uma situação daquelas, não é? For fuck's sake. É um bom passo. Ah, era bem. Era bem, era bem, era bem. Vai embora. Ah, curtiu, não há avançada. Fixe. Bem jogado. Foi divertido. Já marquei 3 golitos. Já estou divertido. Para quê? Já estás habituado a estar com essa carambola, não é? Estás aí já com uma cimóinz. Aguenta-te. Aquele golo do Ed Ed, meu. Campeões da Europa. Que doença, não é? Bem, deixa-te lá só ver o que é que temos aqui de... Já. Vem, na finalização. Subtil como o caraças. Muito porreiro mesmo. Depois há que ficar a ver as expressões da cara e tudo. Mas parece que está muito bem. Tipo, os gajos no 16 ficavam tipo a olhar, por assim, não sei lá o quê. Os olhos pareciam que não batia a bota que eu perdi a bota. Eu não tinha visto como é que o... E lá, o efeito da bola. Não tinha visto como é que o gol mesmo se tinha dominado a bola. Dei-me um toquezinho. Técnica do guarda-redes está fantástica. Mesmo. Pai, este golo. Está um espetáculo. A impulsão. A técnica do capseamento. Olhem lá. Espetacular, meu. Lindo mesmo. Lindo. Ora, aqui é o golo do Gomes, não é? Arrumado cruzado. Papá. Nice. Mas eu realce aquele golo do Muller de cabeça, pá. Que técnica de capseamento espetacular. Reflexão do corpo todo mesmo, pá. Lindo. Viram ele tipo a... Ai, olha. O Asilo a fazer o passe. Ai, viram o Doris. Que grande jogo. Pá, nestas cenas parece real, meu. Está mesmo. Fantástico. Bom, a França nem cheirou desta vez. Ok. Fantástico. Malta, espero que tenham gostado. Vídeozinho extra enquanto estou de férias. Portanto, não se esqueçam de arrebentar aí com o belo do like. E deixem o comentário acima de tudo que eu agora estou de férias. E em vez de ir para cá mais nove da noite, fica a responder-vos aos comentários todos. Quero ter os vídeos com os comentários todos respondidos. Portanto, por favor, arrebentem lá com o comentáriozinho. E vão ter a vossa resposta. Portanto, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Vou-me então despedir com um grande abraço. Tenham um bom resto de dia. E fiquem bem. É o costume. Ha, ha. Ha.